E o mais ao mês, este governo começou a roubar, a roubar os direitos conquistados pela revolta popular. E o mais ao mês, este governo começou a roubar, a roubar os direitos conquistados pela revolta popular. E o mais ao mês, este governo começou a roubar, a roubar os direitos conquistados pela revolta popular. E o mais ao mês, este governo começou a roubar, a roubar os direitos conquistados pela revolta popular. E o mais ao mês, este governo começou a roubar.